E aí, Cesar, o EA está saindo em San Fierro, certo? Certo, mas eles estão usando bicicletas e eles vão cruzar o país. Eu não sei o que tem. O problema? Os caras da Nang estão chegando hoje em um avião de contínio. O pequeno Lion está vindo para ver isso. Eu realmente tenho que ir, também. Ei, cara, olhe, não me desculpe. Eu vou lidar para você, ok? Obrigado, meu amigo. O seu apoio e a amizade foi imensurável para mim. Obrigado, cara. O que outros caras? Oh, eles estão conseguindo um helicópter para fazer alguns fly-bis do navio. Olhe, se tudo vai bem, eu vou te chamar em uma semana e convidar em meu novo lugar. mas não me desculpe. É muito bom dia, meu. Oxe, pera com isso, CJ. Senão nós morremos pra todas as horas. Ei, CJ. O que você está fazendo? Ele apenas pulou em uma peste para fazer o caminho. O que você meская. Eu pensei que eu ia ir com você. Bem, nós não estamos jogando. Sobrando e estando em um desenho. Ah, olha, vai. Já entra ali dentro. Ih, rapaz. Essa missão. Hummm RPG! RPG! Onde? Passe de parar! Estamos aqui! Estamos indo! Espere para o impacto! Achei que tinha falado velho E isso me enganou! Dando! Eu perdí tudo mas minha cabeça Ah, não perdeu tudo, não? Perdeu? Pô, cara, eu acabei de castar 7 mil em AK-47, cara Você pode ver algum sobreviventes? Não, ninguém está saindo disso vivo Só que não! Vamos lá! Aí, agora o P já está... Shotgun, filho Vamos lá, é uma missão que é Stealth Será que vai ter que subir aqui? Ó, tem um maluquinho ali de cost já, né? Beleza! Ei, ei! Maluco! Boa! Caiu! Baixa, velho! Aff! Mas eu perdi vida, velho! Ih, vai dar não! Vamos ser que tenha vida lá, né? Agora! Ferrou, mano! Ferrou muito! Pô, velho! Aí não dá, aí não dá, mano! Morri! Que merda, velho! Que merda, mano! Que merda, velho! Eu não sabia que... O cara ia me ver lá! Can you see any survivors? Oh! Que merda, velho! O que é isso? O que é isso? Don't blame me, blame yourself Stay away from me Let me get out of this guy myself You should've stayed the fuck out of my way Get down You Você quer trazer esse cabelo aqui? Não há muito tempo que estamos bebendo cola no free west, hein? Ei, quem você é? Você morre com isso, cara... Agora você está gostando disso, asshole? сь com isso em sua mão, só! O que você é isso? Pelo amor, o que parecia? Por favor, o som tem nos treinado. Nós estamos presos! Por favor, nos ajuda a escapar! Não tem mais gente aqui não, né? Aqui não aparece ninguém não. Vou esperar ele? Eu não vou esperar não. Vamos lá. Ah, tem que esperar ele, cara. Vamos esperar eles, cara. Acho que não. E aí, Cabeça de Cobra? Hahahaha. 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 Ah, é? Espadinha para essa espadinha então. Tá certo. Olha esses refugiados, eles estão baixando alguns. Quê? Alguém é uma espadinha ainda. Boa! Boa! Vou voltar até eles lá então. Boa! 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 Agora eram três. Agora virou quatro. Boa! 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 Eu perdi muito tempo fazendo essa missão aqui, velho. Mas isso não vai alterar nada no vídeo não, galera. Eu vou fazer três ainda. Mas que essa missão tem sido longa. Eu vou fazer três. Beleza? Vamos lá, então. Fazer... Sai, sai. A missão da rodelinha. Ainda não voltou pro uso, né? Então vamos lá. Cara, eu vou ter que comprar colete, cara. Não adianta. Atualmente, eu vou ter que sempre usar colete. Essa moto aí... Vá. Seu. Não sei qual a missão vai vir pela frente, então... Vou garantir, né? Só pra garantir a gente vai pegar um colete. Beleza, agora chegamos aqui na rodelinha. Agora vamos lá, então. Fazer essa missão, beleza? Acho que agora eu sei qual que é. Cadra das cabum-bum. Eu acho, se eu não me engano, é essa. É essa mesmo. Caraca. Cagada, porque faz tempo... Estou há um tempo onde eu fui e eu não fiz essa missão ainda. Só pode ser essa. Caraca. Caraca. Você é um f***h heróo lá no L.S. Eu só falo com meu irmão. Não com meu irmão, eu não. Isso ainda é f***u. Man, eu tenho homens que eu costumava com eles que viram de trás de mim. sobre isso. Sim, bem... O que vai fazer, hein? F***ing rider, cara? Esse foi meu irmão. E eu matou ele. F***ing midget, merece isso, hein? A pequena assa tentou matar a minha irmã, você sabe isso? Não. Não. For real? F***. Talvez você está certo aí, cara, mas... F***e o f***u. Você está indo forte em mim, cara. Você fez algo bom, hein? Sim, você fez. Mas isso ainda não está terminando. O que você quer dizer? Bem... Os seus antigos amigos têm uma fábrica. E a forma como eu vejo, se você pegar isso, você terá um negócio para bem. E aí, Carl. Em um minuto. Onde é minha moto ali? Vamos lá. Uma garagem em downtown. Tchau. Chovendo. A noite. Beleza. Nem é nostálgico, né velho? Tá, vamo lá. E já chegamos aqui na garagem. Tchau, tchau. Vamo lá até o carrinho. Eita. Nem perdi o triângulo ali, você chegou sozinho. Ei, manza, você está pronto? Ela está pronto. Vem lá. Ela está empurrando o suficiente para tirar o quebrado. Eu tenho um tempo de delay para dar-lhe o tempo para sair. Legal. Boa sorte. Mesmo mecânico de sempre, tá ligado? Mesmo mecânico de Lois Santos. É o mecânico do uso. Bebê, vamo lá. Estaciona em casa dentro do laboratório de gráficos. Vamo lá então. O... O... Mano que esses carros assim não tem... É... Não danifica, né? Sei lá. Acho que não. Os carros de missão, carros isco, essas coisas assim. Olha o Drift, mano. Que isso, hein? Tá louco. Caô. Drift que é, rapaz. Cara, não sei onde é. Eu vou reto aqui, velho. Pescarro ruim de curva. Muito ruim de curva. Deixa eu lembrar dessa missão, mais ou menos. Ah, ali no... Coisa do Gifa. Tô ligado, tô ligado. Então, ele fica o carro assim, mano. Vai ter bala, mano. Nessa missão. Vai ter bala, mano. Estamos sendo atidos! Falta o moro! Abre a porta! Aqui, olha o poder, mano. Vamos lá. Ah, sai a polícia. Para de atirar no carro, gente. Aff. Beleza. Tá saindo o carro aqui. Aqui. Não, não, não. Para de atirar, velho. Vamos lá. Aqui. Ah, não acredito, velho. Poxa, que merda, hein, cara? Hoje não é o dia para gravar, mano. Não é o dia, velho. Sabe, polícia? E aí, velho. Isso não é um lugar de parking, velho. Abre! 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 Agora foi. Segura a tentativa. O portão vai estar fechado, cara. Por que você não sai pelo portão principal? Pega o carro, então. E rampa, né? Essa missão aqui eu estou muito ligado, velho. Estúpido, bitch. Vou sair por aqui, né? Uhuuu. Valeu. Falou. Ih, rapaz. E a pressão, mano. Precisa de outro carro aí, não? Sério, eu preciso de outro carro, velho. Não dá esse cara primeiro. Será que ele vai aparecer de novo? A cara é muito boa, velho. Será que esse cara aparece de novo? Acho que não. Sei lá. Marque não. Boa. Não aparece, não. Vou pegar aquela pressão. Vamos lá, velho. Agora é sem erro, hein, mano. Ah, tá de sacanagem, tá, velho. Tem que passar entre os dois contênios agora que eu vi. É questão de ser mais alto. Ah, só vou controlando para lá e me der o carro do outro lado. Ainda bem, né? Ainda bem, cara. Me der o carro certinho já. Lúlguém Que dificuldade É uma questão de pressão, acho que é só Que está de passar entre os dois containers É certo Agora vai Aê Más para a garage Beleza Que dificuldade de manafe valeu falou é legal aqui já beleza aí 25 mil velho aonde está passar 100 mil aí sim aí cima curtir para aquela cara cara a ligação zinha assim na velho o ar speak on é a preta eu 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 ele um o o o o o o o o o A mamãe sempre me disse não falar com estranhos. E olha o que aconteceu com essa p***. Agora, se você quiser seu irmão ir para dormir com a sua boca intacta, faça sua p*** aqui. Tchau. Olha, eu vou te passar a espada. Aqui estou, covarde! Ah, covarde? Eu? 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 Sério mesmo? Eu? Sou covarde? Ahn? O que? Vai entrar também? Nossa! Aí tu sai correndo, né? Aqui a cabeça do teu amigo. Não tem jeito. Mano, pera aí. Gostei desse negócio de arrancar a cabeça, velho. Pera aí. Caraca, correu o p***, hein? Ih, que sou covarde? Não faz o que eu corto a cabeça, mano. Tu vai sendo uma pancada mesmo, seu otário. Não faz o que eu corto a cabeça. Não faz o que eu corto a cabeça, velho. Espere! Há problemas! Eu entendo por que você quer me derrubar. Eu entendo por que você quer me derrubar. Eu não tenho necessidade. Então já vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Pra gente não ir muito apressado, velho. Calma, gente. Calma. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no seu like, seu favorito. E é nóis. Até a próxima aí com uma GTA 5 no canal. GTA 5 não, GTA Sandra. Gorda esse carro aqui no garagem que eu gostei muito dele. E é isso. Fui. Até mais. Certo. Fala com um carro de risco! Achei! Qual carro de risco? Eu to lhe até agora! Achei! Que isso? 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 Deixa eu ver. Tchau, tchau.